e fala galera esse é mais um vídeo que eu trago para o canal aqui quem fala é o tiago mecânico e nesse vídeo rapaziada vou mostrar para vocês aqui é o cliente trouxe esse carro aqui rapaziada para mim para me dar uma olhada que estava não estava engatando algumas marchas aqui e eu vou estar vendo aqui o que é agora aqui para estar passando para o cliente aí ver o que tem que fazer para poder melhorar aí beleza galera se eu tiver com folga também aí rapaziada olha a dica aí que eu vou dar nesse vídeo aqui beleza galera logo de indicar aqui já tô vendo galera que tá quebrado aqui ó onde que vai parê aí ó pode observar ó tá trincada aí aonde que engata parré já tava fazendo as marchas dele tem um aqui que já não quer vim a quarta já não entra galera ó primeira também já não entra primeira segunda entra terceira entra a quarta a quarta não tava entrando agora entrou segunda tá entrando não é segunda tentando lugar da quarta gente beleza vou tá abrindo o capô ali vou tá vendo o que que vou tá mostrando para vocês o que que é lá beleza então galera já abri o capô aqui agora que a gente vai tá vendo aqui vamos ver se existe fogo aqui no passador de marcha aqui galera tá entrando justinho lança a galera ó a primeira já não entra com a mão aqui galera ó vou passar a dica para vocês agora para vocês matar qualquer tipo de serviço ó se o carro de vocês não tá passando até que tiver marcha sem passar e que acontece você está passando lá dentro ela não tá entrando vocês vêm aqui na frente e faz manual ó igual tô fazendo ó o que que tá acontecendo aqui ó a primeira não tá entrando galera quando a primeira não tá entrando aqui galera que acontece o câmbio pessoal isso aqui vamos ter que abrir o câmbio ó pode virar com o garfo não entra para dentro lá ó ó a engatar primeiro ele não entra tem que entrar esse prata zinho aqui ó sumir para dentro lá ele não entra só joga para a segunda ele vai de boa agora a primeira posição ele não vai ó tá vendo o prata zinho no som então aqui rapaziada é câmbio tem que fazer o que é que abrir aqui essa caixinha primeiro né aonde que vai aqui o os repara que dentro aqui o galfa que nem tem que abrir primeiro aqui a gente vê se não tem uma marcha encavalada se não tiver rapaziada marcha encavalada é abrir câmbio beleza seu cliente autorizar para resolver esse problema aqui eu vou estar mostrando para vocês aí galera o passo a passo aí você quer um é o é o corcinha mas é o mesmo celta corsa é prisma é tudo igual o câmbio deles então aqui não tá entrando na primeira na mão beleza nem lá dentro tá deixando de entrar duas marchas se não me engano quarta e segunda então provavelmente eu tenho alguma coisa quebrada aqui dentro da caixa o que pode ser ou pode ter encavalado alguma marcha e caixa pode ter rodado seca encavalou uma marcha aí beleza galera suplente autorizar aqui já vou abrir e vou mostrar para vocês aí no segundo vídeo aí dessa parte aqui beleza galera isso aí peço quem gostou se inscreve aí tem um joinha e fui e aí